Oi Indignades, tudo bem com vocês? Em um dos meus últimos vídeos de Fione Cake, eu comentei que o universo do Shami e da Beth não era exatamente uma outra realidade, mas sim a terra de Yu de Hora de Aventura no futuro. Isso já tinha sido deixado claro no último episódio de Hora de Aventura, mas é sempre bom reforçar, né? E aí nesse vídeo eu comentei que eu também já tinha feito um vídeo no passado falando um pouco sobre esse futuro do mundo de Yu e que eu tava com vontade de refazer ele porque já passou muito tempo e porque a gente tem novas informações agora com Fione Cake. Inclusive eu revi aquele vídeo e eu percebi que tinha sido logo depois de eu tirar o meu siso e que eu tava falando muito enrolado. E, gente, sério, meu Deus, vocês continuaram me acompanhando por meses naquele estado porque o meu siso demorou muito a recuperação. Então, assim, muito obrigada mesmo porque não foi fácil pra mim assistir aquele vídeo. Mas vamos lá, vamos explicar esse futuro distópico. Gente, a história do Shami e da Beth, ela se passa cerca de mil anos no futuro de Hora de Aventura. Isso porque os primeiros concepts desse mundo foram postados pelo Steve Wolfhard no Tumblr lá em 2014 com o título de Adventure Time 1000 Plus, que seria tipo Hora de Aventura mais mil ou mil a mais ou alguma coisa assim. Na época, ele comentou que eram só headcanons dele, ou seja, não era uma coisa oficial. Porém, como os personagens passaram a existir no final de Hora de Aventura, num cenário muito parecido com o que ele tinha criado ali e que agora esses personagens apareceram também em Fiona e Cake, a gente pode assumir que ele se tornou canônico. Esse universo foi canônico. Mas como funciona, então, exatamente esse futuro? Essa terra de U, ela é majoritariamente povoada pelos descendentes do Jake e da Lady Iris, ou seja, por cachorro corne. Ela é governada pelo Gibbon, o filho da Charlie e neto do Jake. Gibbon não me engana! Mas como que ele tá vivo tantos anos no futuro? Bom, como vocês devem ter percebido, ele usa uma das joias da coroa no olho. E como a gente viu em Fiona e Cake, as joias da coroa afetam os usuários tanto quanto, ou quase tanto, quanto a coroa em si. Pelo que dá a entender pelos desenhos, o Gibbon usou a joia da coroa que o Gunter usou pra pedir à princesa tataruga em casamento e ao colocá-la, ele ganhou novos poderes. Entre eles, o controle do hordielo rosa, a imortalidade e o poder de tirar os poderes de outros cachorros corneos. E aí, aparentemente, o poder da pedra foi pra cabeça dele também, né? E ele se tornou um grande ditador ali e criou uma sociedade ali com aqueles cachorros corneos que não são simplesmente locais deles, tá? Aparentemente, eles são filhos dele também. Como a gente viu nos episódios de Fiona e Cake, a Beth e o Shermie compõem uma resistência contra o Gibbon. Mas a verdade é que antes de se tornar uma grande inimiga do reino, a Beth era da realeza. E o nome real dela é Betony Burrito Jackson 4. Ou 4, não sei. Ela se tornou uma fugitiva e adotou o apelido de Beth, mas a gente não sabe exatamente como. Eu acredito que tenha sido quando o Gibbon usou o poder da Joy pra dominar o mundo e que é por isso que ela tá formando uma rebelião contra ele agora. Além dos dois, o Steve Wolfhardt também postou conceptos de vários outros cachorros corneos com poderes. A gente tem o Herm, que pode separar o esqueleto dele do corpo. O Jess, que pode criar rabiscos 3D. E a Raisin, que explode em arco-íris. Além disso, tem vários outros cujos poderes estão descritos como extintos ao nascer. E tudo indica que o Gibbon tenha algo a ver com isso, né? Afinal, ele tem o poder de tirar os poderes de outros cachorros. São eles o Supremo, o Kingo, o Chris, o Jim e a Pippet. Nós também sabemos que nesse futuro pós-apocalíptico, os habitantes do Reino Doce foram colocados dentro dos guardas da Princesa Jujuba. E eu acredito que ela talvez tenha partido pro espaço pra governar o povo doce de lá, já que o namorado da Dona Tromba tinha ido levar a essência doce pro espaço. Então pode ser que, assim, depois que a terra que foi governada por aliens e cachorros corneos, ela tenha se mudado pra lá, sei lá, pra Marcelina, alguma coisa assim. E a gente também sabe que alguns personagens já reencarnaram com a Princesa de Fogo e a Princesa Caroço. Quanto à Marceline, a gente não sabe que houve, se ela foi lá pro céu ou pro espaço com a Jujuba, mas muitas pessoas acreditam que seja ela com aquela roupa que parece a Jujuba na abertura do episódio final de Hora de Aventura. E eu particularmente acho que aconteceu alguma coisa com a Jujuba e que a Marceline tá atrás dela. Porque tinha aquele episódio do Mordomomenta que, ok, tecnicamente se passa antes do Dufim e essa Jujuba tá viva no Dufim, mas enfim. Tem aquele episódio do Mordomomenta em que ele tá, tipo, rezando por ela. Então, assim, eu acho que algo acontece com a Jujuba nesse futuro e eu não sei o que que é. Mas enfim, como vocês podem ver, existe um background e, tipo, muito material pra uma nova história aqui. E eu simplesmente não consigo aceitar que eles tenham criado tantos personagens e um contexto tão bem desenvolvido pra nunca tirar isso do papel. Então eu realmente espero que, com o sucesso de Fiona e Cake, o HBO Max queira contar essa história. Porque tem muitas coisas que eu gostaria que fossem contadas e explicadas ali. Eu, particularmente, também quero muito ver se o Gilbert vai se unir a Beth e ao Sherman nessa rebelião contra o Gibbon. E eu acho que sim. Eu acho que faria muito sentido e eu acho que seria muito legal. Mas e aí? Me contem o que que vocês acham, né? Me fala se vocês gostariam de ver essa história também, se vocês gostariam de saber mais. e me fala como vocês acham que o mundo chegou nesse estado que tá mil anos no futuro e se a Jujuba tá ali ou não. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de atirar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. E aí